Olá, galerinha, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Veroni. Hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. Nós vamos aprender a desenhar um cavalinho. Vem comigo. Olha que bacana. Para desenhar o nosso cavalinho, nós vamos primeiro fazer o número 8. Só que nós vamos fazer ele, o 8, com duas bolinhas. Uma aqui e outra aqui. Olha só, ficou um 8 deitado. Está vendo o número 8 aqui? Agora eu vou fazer um outro 8 aqui, um pouquinho maior, bem maior. Só que a parte de trás, essa parte aqui, eu vou deixar um pouquinho maior que essa. Olha o que eu vou fazer agora. Então eu fiz 2, 2, 2, 8. Parece 2, 2, 2, 0, assim, né? Fiz 4, 0. Agora eu vou fazer o que aqui? Aqui de cima eu vou ligar lá. E eu vou ligar essa bolinha com essa outra. Agora eu vou apagar aqui no meio. Então eu tenho aqui Um oval. Se por acaso essa bolinha da frente só ficar maior, não tem problema. Será que ficou assim? Ah, ficou muito grande, ficou diferente da sua? Não tem problema. É legal ficar diferente mesmo. Tá. Aqui agora, nós vamos fazer o que? Na parte de baixo, vou fazer uma linha curva. No começo aqui, começo aqui, ó. Começo de uma, final da outra. E aqui eu vou fazer uma linha curva aqui, ó. Ligando as duas. Então vai estar isso aqui, ó. Vou fazer um feijão. E eu vou apagar o meio. Então eu fiz um feijãozinho. Agora eu vou pegar, não do meio, um pouquinho pra cá, mais pro final. E eu vou fazer uma linha daqui do início até aqui no final. E agora eu vou fazer uma outra. Daqui do final pra baixo aqui, ó. Mais inclinada. Só que ao mesmo tempo que eu tô fazendo inclinada, eu vou fazer ela curvada aqui também, ó. Ela vai coincidir com essa curva aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer as patinhas dele. Eu vou fazer ele pulando. Pra fazer ele pulando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ele pulando. Eu vou fazer ele pulando. Eu vou fazer ele pulando. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é que é essa coisa? Agora dá para pegar uma marronzinha um pouquinho mais escura aqui, vou começar a escurecer alguns lugares, uma patinha lá atrás, vou deixar um pouquinho mais escuro aqui da frente, aquela lá também, vou fazer também a barriguinha dele um pouquinho mais escura aqui, essa parte debaixo da perna, nessa parte aqui também, vou tocar um pouco para cima, né? E aí 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 que cor que nós vamos pintar o cabelo dele, vocês vão escolher nós vamos pintar de roxo ou de azul vamos pintar de ou de rosa vamos pintar de roxo eu estou fazendo círculos com ela meio oval, está vendo? fazendo oval, círculos quando for desenhar, desenha bem suave se você não desenhar suave, vai marcar a folha marcando a folha, ficam umas marcas muito feias o desenho e só sai se você apertar muito o lápis senão não sai nesse caso aqui eu estou apertando um pouquinho o lápis porque minha folha está machucada machucada? como assim? olha aqui ó se eu passei o lápis você viu que ele ficou com uma linha aqui ó essa risca é a risca do lápis que eu usei antes para desenhar o cabelito que vão ficar antes o cabelito ficou legal hein um cabelito fica legal um cabelito 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 Vou usar um rosa agora e passar em cima do meu roxo. Agora vou usar as patinhas deles, vou fazer laranja. Agora vou usar as patinhas. Agora vou usar as patinhas. Vou usar um vermelho. Vou fazer um degradê aqui. Vou escolher semi-clareando. Escuro e clareando. Escuro e clareando. Se for passar mais para trás. Feito isso, você pode pegar um amarelo e passar por cima. Olha que bonitinho está ficando. A parte que vou deixar branca, vou deixar branco. Só que para destino, não vai deixar branco. Vou escolher aqui. Eu vou usar um azul. O azul claro está branco. Vou fazer uma mancha e uma linha bem suave. Está vendo? Só esta parte aqui. E vou fazer aqui na boca também. Nesta parte do focinho. Pronto. Agora vou fazer vermelho. Um verde mais claro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu achei que ficou falhado, eu volto novo pinta por cima. Vou pegar o verde um pouquinho mais escuro. Vou passar assim um pouquinho nas curvinhas. Posso passar verde ou eu posso passar azul também. Porque o azul, o verde mistura de azul e amarelo. Então se eu passar azul, vai aparecer um verde mais escuro. Vamos lá. E aí 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 Posso passar em cima aqui do dois vidros. Ou posso pegar até o branco e passar. Para que isso aqui vai fundir melhor as cores. Prontinho. O meu cavalo deu um pulo. Agora só falta a cena. Muito bom. Bem Pessoal, espero que tenha gostado. Ah Até a próxima atividade. Até a próxima atividade. Divirta-se. Até a próxima. Tchau, tchau.